mais uma comprinha chope, vamos ver o que chegou aqui, até rimou né gente olha um perfume o perfume foi o meu menino que pediu gente, o Matheus vamos ver aqui como que ele é olha 212 black olha, bonita hein gente deixa eu ver o cheirinho cheiro bom também Matheus aí arrasando as comprinhas deixa eu pôr aqui pra aparecer melhor comprinha chope, deixa eu ver aqui ele tem 3 3,4, não 100ml aqui ó, 100ml ó legal hein gente, gostei e essa caixa grandona aqui gente, eu tinha pedido uma arara né, vamos ver se é arara que veio pesado, gente gente, a chope entrega tudo e eu tô gostando que tá entregando rápido viu gente você tá pedindo e vem rapidinho parece que é pra gente ficar feliz e pedir mais né deixa eu ver aqui ah gente, é arara esse aqui eu pedi uma arara eu vou mostrar ela montada pra vocês tá bom comprinhas da chope mais comprinhas que chegaram hoje tá bom, que eu falei que no princípio do vídeo no vídeo né, que eu ia gravando como a medida que fosse chegando eu ia gravando, tá bom então chegaram mais 12 encomendas e eu tô gravando em seguida do vídeo beijinhos bom pessoal aqui tá arara montada aqui tá arara montada gente, ela tem essa essa parte ali embaixo pra pôr sapateira ela é bem pequena viu tem as rodinhas tem um lugarzinho aqui pra colocar a bolsa tem um penduradorzinho aqui também as bolinhas aqui ela fica aqui aqui pessoal comprinhas da chope é bom que ela não ocupa espaço ela é pequena eu gostei bastante viu pessoal me fala aí o que vocês acharam da arara eu gosto que ela não atingiu da arara 昨gy eu gosto que eu fiz eu gosto